O Papa Francisco fez uma declaração a bordo do avião em que voltava para Roma, que agradou organizações dos direitos dos homossexuais. Em conversa com jornalistas, o Santo Padre declarou, se uma pessoa é gay, busca a Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? A frase é considerada a primeira manifestação de tolerância da alta hierarquia católica. O Papa Francisco ainda negou que haja um lobby gay dentro do Vaticano, mas que estava ciente da existência de homossexuais no clero. O pontífice fez questão de ressaltar que os gays não eram o problema. O problema era a criação de qualquer tipo de lobby, já que a pressão por interesses não era bem-vinda. O religioso disse também que os homossexuais não deviam ser marginalizados, mas sim integrados à sociedade. O Papa encerrou no domingo as Jornadas da Juventude, no Rio de Janeiro, com uma missa que reuniu mais de 3 milhões de pessoas em Copacabana.